Desde abril, o time de futsal da UFSM se prepara para a Série Ouro, campeonato organizado pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão, que ocorrerá todo sábado a partir do dia 3 de julho. Nos treinos, a equipe seguiu os protocolos de segurança contra a Covid-19 e todos eles serão mantidos durante as disputas do campeonato. Além disso, jogadores precisam apresentar resultado negativo contra o vírus para participar das rodadas. Já faz mais de um mês que a gente vem nos preparando para essa competição. A competição é essa que é uma das competições mais importantes do nosso estado, que tem uma visibilidade gigantesca, não só no nosso estado, mas também no nosso país. Obviamente que tivemos que nos adaptar, não só com relação à questão da pandemia, mas também com a questão dos treinamentos, respeitando, obviamente, os protocolos que se fizeram até então seguros e eficazes. Devido à pandemia de Covid-19, a equipe não joga há mais de um ano. Suas últimas atuações foram em campeonatos de 2019, na Série Ouro e Liga Gaúcha Sub-20. Eu acredito que durante essa pandemia todo mundo teve que abrir mão de alguma coisa que gosta muito, de alguma atividade e com a gente não é diferente. O futsal teve parado durante algum tempo e a gente poder estar voltando a praticar aquilo que a gente gosta, poder estar voltando a competir e já em alto nível numa Série Ouro é muito gratificante. A expectativa para a estreia é muito grande. O momento onde a gente quer chegar é a competição em si. A gente já vem trabalhando há dois meses, dá trabalho intenso. A comissão técnica tem dado um suporte muito grande para a gente, com testes físicos, com parte técnica específica, com sistema de jogo. Eu acho que a gente está chegando bastante preparado e consciente do que a gente tem que fazer. A UFSM Futsal foi fundada em 2005 por iniciativa de estudantes do curso de Educação Física. De lá para cá, muitas coisas mudaram, o projeto cresceu, obtivemos dois títulos de Jogos Universitários Gaúchos, três títulos de Copa do Ensino e um título da Cidade de Santa Maria. Mas talvez a maior das conquistas foi a disputa das competições estaduais a nível adulto e profissional que se iniciou em 2016. A importância de participar de uma competição como esta justamente se dá na questão de formação esportiva de todos os envolvidos. Todos os acadêmicos que participam como atletas, que participam em funções de comissão técnica, aprendendo a desenvolver na prática e na realidade profissional o que eles vão enfrentar ao longo das jornadas esportivas, depois de formados, a partir do momento que eles vierem a optar por trabalhar no esporte. O time estreia na Série Ouro no dia 3 de julho e a partida será transmitida pelo canal Joga e pelo Twitter da equipe. Para seguir acompanhando a UFSM Futsal, siga o projeto pelo Instagram, Facebook ou Twitter pelo arroba UFSM Futsal.